E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demonidor. Galera, ao seguir estamos aí de volta em Farquay 5, já iniciando o Jasmu episódio. Galera, a gente parou aqui nessa região, né? Onde recentemente a gente entrou na região da Fives, né? E já começamos tomando a região, enfim, liberando postos avançados, destruindo caminhões da seira. A gente tocou o terror pra eles, né? E agora galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tomar a cadeia de Hope Country, tá? Que é aqui no mapa, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Até já marquei a cadeia de Hope Country. Enfim, vamos lá, vai ser uma missão um pouquinho difícil, mas eu já fiz ela muitas vezes no meu canal antigo, pra quem acompanhou, viu, né? Com prática você consegue fazer, não é tão difícil também, né? Então galera, vamos lá, vamos detonar. Mas eu já peço, deixa aquele gostei aí, meu amigão, minha amigona. Se inscreva no nosso canal, se você não tá inscrito, se inscreve agora aí. E claro, por favor, ativa aqui embaixo que esse sininho tem. Por favor, galera, ativa o sininho, segue junto com a gente, detonando. Let's go, tá? Olha só, pessoal, vou dar uma dica pra vocês, muito importante, tá? É muito importante vocês terem essa ferramenta aqui, ó. Tá? Maçalico de reparo, ela é extremamente necessária. Pra essa você tem que ter, acho que não me engano, são seis pontos de vantagem, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu devia ter sete pontos, né? E ela fica aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Maçalico de reparo, são cinco pontos que você precisa, tá? É muito importante pra você abrir cofre, consertar carros. Assim, eu diria que é o segundo item mais importante que você tem que pegar no jogo, tá? O primeiro é você abrir outra possibilidade de ajuda, né? Enfim, então eu devo aproveitar aqui que eu tenho sete pontos. Vamos ver o que eu posso utilizar. Sua saúde aumenta em 200, legal. Destroçar veículos, conserto automático, domínio de armas pesadas, não uso tanto. Tá? Tá, beleza. Esse aqui também é legal, tá dando uma olhada. 5 kits médicos é muito bom. Tá. Não tem o que a gente até pode adquirir. Tá, esse aqui são dos... Tá, eu quero... Não tem, ou cadê o do... Eu vou botar do potencializador. Beleza. Vamos aqui aproveitar e comprar munição. Acho que é aqui, né? Vamos lá. Vamos comprar munição. Ui, garoto. Beleza. Nossa, eu tenho 11 mil de dinheiro. Armas. Deixa eu ver se eu tenho alguma arma boa que eu posso comprar. Dinheiro é, cara. Esse jogo é tudo. E consegue dinheiro, galera, roubando o cofre. Consegue muita grana. Você vê que eu com 3 episódios, eu já consegui essa quantidade de dinheiro. E dá pra tu conseguir uma grana bonita, hein, mano. Olha, K47. 2.600. 2.600. Tubarão. Deixa eu ver aí. Comparação KK47. 5, 6, 6, 5, 5. 5, 6, 6, 5. 5, 5, 5. Não, inferior. Dá a mesma coisa. Deixa eu ver. Fuzil semi-automático. Ah, esse aqui é bom, hein. Eu vou comprar o AK-47. Aê, garoto. Pode ser. E... Vou botar uma... Tá, esse aqui é legal. Alternar detalhes. Beleza. Silenciadores. Paint. Agora vamos comprar outra arma pra gente ter uma outra opção. Nossa, 7.000. Ah, e deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu aproveitar e também comprar munição e itens. Acho que eu devo precisar. Beleza, vamos dar uma olhada na arma. Como eu vai dizer, que barba... Tá, vamos lá. Vamos partir pra cadeia, hop-cout. Vamos lá, Foxy. Vamos lá. Vamos lá. Ha-ha. Vamos chegar tomando a cadeia, mano. Porra, garoto. Morreu. Acabou. De nada. Vamos lá, hein. Vamos lá. Vamos lá. Oh, merda. Vamos lá. O Nick está no lado direito, né? Espera aí. O Nick está no lado esquerdo. Então eu vou botar ela no lado direito. Estou chegando. O Nick está no lado direito. 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 Vamos lá, o Nick está no lado direito. Vamos lá. Vamos lá, o Nick está no lado direito. Vamos lá, o Nick está no lado direito. Eu acho que ainda ela acabou. Beleza, vamos lá. Ah filha, sobe logo, caralho! Ah! Recarregando! Eu tô vendo! Cid! Abertura avançando! Vai! Vai, vai, vai! Sou o senhor Amorcio! Vem que esse tipo a prazer! Cadê o pessoal, mano? Eu estou vendo um alto! Estão indo no Muro Oeste! Estão indo na sua direção! O Muroonte! Eu vou acertar. Lado oeste, tenha cuidado. Estão vindo pelo lado oeste. Eles passaram por nós! Passaram pelos muros! Indo até você! Eles entraram! Cuidado! Estão indo atrás de você! Porra, ele está na minha frente, caralho! Tem um caminhão de gasolina vindo! Destrua ele! Ele está chegando! Destrua ele! Destrua ele! Destrua o caminhão! Está indo para o portão! Boa, garoto! Aê! Cadê, Jim? Olha o Picaut, mano! Puta que marra-paril, mano! Defendemos! Boa, garoto! Comecem a juntar coisas de metal! Se precisarem arrancar portas, que seja... Nossa, essa foi por pouco, hein, mano? Não! Algum problema? Não! Uns Edenettes escalaram o muro! Pegamos eles! Porta! Ainda bem que não, né? Vai ficar bem! Mantenha a pressão! Ainda bem que não, né? Tinha medo de ficar entediado! Ainda bem que não! Vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda, se olhando? Linguajar! Ah, se fode, Virgil! Hoje não! Já falei antes, mente verdade, é sinal de... Você não está usando o seu botão! Não, não estou usando! Preciso de um relatório! Nós somos Cougars! Na verdade, não. Veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o tênue. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem que... Com certeza, mano. Estamos detonando tudo. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui pra ajudar. Que é caveira, mano. A Trace é legal depois que você a conhece. E tem razão com o teu trabalho. Tem muito o que fazer. Beleza. Só perguntar. Show de bola. O que está aqui? Aê, também quero um desse, mano. Ficou bonito. Aí sim, mano. Caraca, mano. Então vamos à cadeia de hopcout, mano. E isso significa... Olha, mano. Vai ser top. Então, galera, isso aí vai ficando por aqui. Daqui a pouco estamos de volta. Já detonando mais um episódio de Farquay. E sim, com o canal do Moedor. Valeu. Muito obrigado por estar seguindo a gente. Está inscrito no canal. Até daqui a pouco. Valeu. Um abraço. Faça o Moedor. Tchau.